Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente Marco Antônio Eberlin garantiu que a Macaca vai trazer reforços na próxima janela de transferências. Nós estamos preparados para trazer três, quatro peças aí do nível da equipe titular para jogar. Agora eu preciso encontrar essas peças. Então nós estamos atrás e vamos qualificar sim. Eu não vou brigar, a ponte não vai brigar para cair, a ponte vai brigar para subir. Eu vou brigar para subir. Mas e as contratações que chegaram para a disputa do Campeonato Brasileiro? Tomás Kaique, Anilson, Paulo Baia, Luan Martins, Tales, Neto e Yuri. Desses sete reforços, somente dois entraram em campo durante as nove rodadas e saindo do banco de reservas. O atacante Paulo Baia disputou duas partidas, enquanto o zagueiro Tomás Kaique foi utilizado apenas uma vez por Felipe Moreira. Erro de avaliação na hora de contratar ou mau aproveitamento do elenco. Dúvidas que ficam na cabeça do torcedor e são difíceis de serem explicadas abertamente. Mas enquanto isso, o elenco segue se preparando de olho na próxima rodada contra o Mirassol. No sábado, a Macaca busca a segunda vitória consecutiva. Coisa que não acontece exatamente há dois meses, quando a ponte venceu o 15 de Pracicaba pela segunda vez na semifinal da A2. Eu já joguei lá, eu sei que vai ser um jogo muito difícil, é um clube muito organizado. Mas a gente vai em busca dos três pontos que a gente está almejando, que está almejando para a competição, nossos objetivos. Então é só vamos pensar na vitória, fazer um grande jogo e dar sequência no que a gente vem fazendo. Autor de um dos gols da vitória sobre Botafogo pela quarta rodada, Mailton vem brigando pela titularidade com o Luiz Felipe na lateral direita. Nessa Série B, Mailton já disputou sete partidas, sendo duas dela como titular. É uma disputa sadia, né? Todo mundo ali lutando pelo seu espaço. Isso é bom, acaba agregando com o grupo, quando você tem um, dois, três jogadores de qualidade ali, que se colocar qualquer um vai dar conta da posição. Então, essa briga é sadia, é normal. A gente, porra, todo dia na resenha, mas ali a hora que entra dentro de campo é cada um lutando pelo seu ali, pelo bem do grupo. Após a vitória sobre o Vila Nova, a Macaca volta a campo no sábado, às 5 horas da tarde, contra o Mirassol fora de casa. Bom, ótima notícia em Everton. Três meses de cirurgia, tordozelo. Ele quebrou o tordozelo no Campeonato Brasileiro. Foi um jogo contra o Brusque. Voltou, teve problema com a cirurgia, teve que refazer a cirurgia. E a Ponte vai ganhar um ótimo reforço ainda nesse Campeonato Brasileiro. Ótima notícia, né? Não há dúvida. Esse é um reforço. Agora, quando, a gente ainda não sabe, né, Batista? E é uma cirurgia, tanto é delicada, que precisou refazer. E a gente torce para que ele, em breve, esteja jogando futebol, porque eu imagino a cabeça do Everton como está, né? Você querendo trabalhar e não pode por causa de uma limitação, de uma contusão. Sorte a ele. Agora, sobre essa matéria aí, é muito interessante isso, né? Bem lembrado e levantado pela nossa produção, pelo Vinícius, pelo pessoal aí do jornalismo. É o seguinte, cara. Contratou sete, só utilizou dois e um pouquinho ainda, né? Você sabe o que isso significa, né, Batista? Significa que contratou mal. Ah, peça de reposição, tá bom. Mas mesmo as peças de reposição, não dava para usar um pouquinho? E se não usou, por quê? O Felipe Moreira não rasga a nota de 100, não. Não é louco. Se tivesse aí qualidade, estava jogando. Então, isso, infelizmente, eu falo isso, não é? Eu não posso generalizar, porque, de repente, algum aí tem como posição dois titularíssimos, ou o titular e um rega-3 que estão bem pra caramba, o cara não tem espaço mesmo. Agora, se tivesse arrebentando, com a falta de jogadores que a ponte tem, certeza absoluta que alguns, ou mais do que esses dois que até agora participaram, estariam jogando pelo menos um jogo sim e um jogo não. Então, vamos analisar, né? Coloque aí os jogadores, por favor. Tomás Kaique. Esse foi aproveitado. Ele entrou um pedaço de jogo. Agora, um ou dois jogos. Agora é o seguinte, não, não, rapidamente. Tomás Kaique. Ele fez um jogo. É, vamos analisar. Tomás Kaique. Você colocaria o Tomás Kaique ou você improvisaria o Arthur? Improvisaria o Arthur. Eu também. Então, já está respondido a qualidade do atleta. A Nilson. Qual é a posição do Anilson? Lateral direito, é isso? É zagueiro e é lateral direito. Está jogando o Luiz Felipe. Você tiraria o Luiz Felipe pra colocar o Anilson? Não, não tiraria o Luiz Felipe e se tirasse o Luiz Felipe, colocaria o Maiuto. Então? Então, não tinha como usar. É. Paulo Baia. Esse teve mais oportunidades. Teve. Convenceu? Não. Só mais o Guipira do que o Paulo Baia. Mais o Guipira do que o Paulo Baia. Então, como é que utilizaria? E o Dudu Ratamotto também, né? Quem? O Dudu Ratamotto, que é a função parecida. Também tem o Dudu Ratamotto, que já está mais à frente, certo? Já mais à frente. Aí, Luan Martins. Meio campo. Meio campista. Quem que você tiraria esse? Tiraria o Elvis pra colocar o Luan Martins? E se tirasse o Elvis, colocaria o Cássio Gabriel. Tem o Cássio Gabriel que está na frente. Então, assim, né? Então, como é que vai utilizar? Vamos, tem mais. Tem mais, vai. Vamos ver os outros. Coloca aqui no telão. Coloca aí pra gente analisar. Então, aí, ó. Tales. Qual é a posição do Tales? Atacante. Atacante. Você tira o Gé pra colocar o Tales? Não. Ou tira o Pablo Diego pra colocar o Tales? Não, mas aí tem uma observação importante. Pera aí. Devagar com a dor aí, que você está querendo conduzir a situação, por um lado. Aponte precisa... Quantos atacantes aponte se você pudesse agora na janela contratar? Eu contrataria três. Então, com a falta de atacantes... Veja que nós estamos falando com todo o respeito do Dudu Ratamonte e do Guipira pra resolver problema. O moço aí não deve estar agradando. Só pra não deixar passar batido por causa da posição. Então, mas você tiraria quem do time pra colocar o Tales? Se ele não está entrando, porque ele no mínimo... Não, mas eu estou dizendo, você tiraria quem? Você tiraria o Pablo Diego? Não, ninguém. Ninguém, nem por suspensão. Como é? Amigo, lá em... Que jogo que ele levou atacante, Gleger? Em Londrina. Não dava pra ele ter jogado em Londrina? Mas ele não é centroavante. Responda, não tinha nenhum. Nem lado direito, nem centroavante, nem lado esquerdo. Você não levou aí o Tales pra jogar... Ele jogou com o Dudu Ratamonto. Tá na frente do Tales. Para, não tem qualidade. Jogou com o Pablo Diego. Tá na frente do Tales. Tá bom, então beleza. Tá na frente. Não tá na frente? Tá na frente. Aí, vamos lá. Neto. Zagueiro. Zagueiro. Você colocaria no lugar de quem o Neto no time? Não tiraria ninguém. Então, significa que o... Até porque também... Eu não conheço, por exemplo, o Neto. Nós estamos falando do Neto. Eu ainda não ouvi jogar. Pode ser que ele seja. Mas por que não coloca, então? Por que a hora que precisa de um zagueiro... Improvisa. É justamente o contrário do que o senhor tá falando. Porque o Arthur joga muito bem como zagueiro. Inclusive, nós. Eu, por exemplo, já disse aqui mesmo. O seguinte. O Arthur, quando tava lá na Série A2 jogando como zagueiro, ele tava jogando melhor do zagueiro do que do lateral esquerdo. Então, assim. Você tem essas opções. Por isso que eu tô falando que não adianta você ficar enchendo o time de contratações. Porque você vai ficar com o grupo inchado. Aí não vai adiantar nada. Tem que contratar nego pra vir jogar. E Yuri? Meio campista. Esse aqui, por exemplo, eu não conheço. Esse aqui é meio campista. O que é volante? Eu também não conheço. Deve ser outro volante, né? Que tem 200 volantes. E aí você vai tirar o Felipinho, por exemplo? Aí você vai tirar o Amaral. Vai tirar o Leonardo. Tira. O Matheus Jesus. Então, não dá. Não dá. Então... É que aponte também, o Batista. Não tem jeito. Você não pode cobrar. O treinador não usou o jogador. Mas usou como? Nós não estamos cobrando o treinador. Como é que o cara ia usar, sendo que o que tá jogando é o jogador? É melhor do que o que tá no banco. O senhor tá falando uma coisa que nós não falamos. A ponte contratou jogadores pra serem reservas. Nós estamos falando da qualidade dos jogadores. Não tem nada a ver com o Felipe. Não foi o Felipe que indicou. Ele participou lá. É jogador pra compor elenco. Por que que não joga? Porque não tem qualidade técnica. Ponto. E o Felipe tem razão. Porque se tivesse qualidade, ele botava pra jogar. Vou repetir. A ponte jogou 100 atacantes em Londrina. Algum desses jogou lá? Jogou, Greg? Nenhum. Então, tá respondida a pergunta aí. Contratou mal. Nesse caso, é. Por exemplo, o Guipira. Tá na frente desses atacantes aí. Ele não jogou em Londrina. Você acha que o Guipira... Ele tava no banco de reservas. Qual o seu conceito pra Guipira? Vamos lá. O Guipira sempre entra bem no segundo tempo. É jogador de velocidade. Faz uma fumaça incrível. Eu, por exemplo, daria mais oportunidade pro Guipira. Na lata. Conceito. Bom. Não. O meu é regular. O meu não. O meu é regular. Meu conceito pro Guipira é bom. Ok. Faltou um jogador aí, né? Samuel Andrade. É, Samuel Andrade. Que vem do 15 Piracicaba. Esse cara é bom jogador. Então, das contratações, então, não foram dois que não foram aproveitados. Esse aí, ó. Que foram aproveitados. Esse é bom jogador. Foram três. Samuel Andrade. Esse é bom jogador. Samuel é bom. Escutou o campeonato paulista pelo 15 de Piracicaba. Entrou em vários jogos e foi bem. Esse cara não tá machucado, não? Ele tava no banco o último jogo, não tava? Eu acho que ele tava no banco. Ele tá no banco. Ele é volante, né? Mas é por isso que nós estamos falando. Você vê, olha só pra você ver o meio de campo da ponte. Tem um jogador aí, né? A ponte hoje, de quatro posições no meio, ela tem cinco jogadores. Que são titulares. Amaral, Felipinho, Elvis, Matheus Jesus e Leonardo. Ah, mas é só você fazer. Aí, como é que você vai colocar um jogador de meio de campo? Como é que você vai colocar o Samuel Andrade? Por exemplo, o Samuel Andrade, que é bom jogador. Então, não tem como. É difícil. Então, é necessário entender o que é que está acontecendo, né? Pra não dizer que o técnico não tá utilizando porque ele não quer utilizar. Ele não está utilizando porque quem tá jogando é melhor. Melhor qualificado, mais bem qualificado. Você falou aqui alguma coisa do Felipe Moreira? Falei o quê? Você falou alguma coisa do Felipe Moreira aqui? Que não tá utilizando, que tá errado de não utilizar? Não. Não, eu não falei. Nós estamos falando da qualidade da contratação. Mas eu falei que vocês falaram. Não, você tá sugerindo aí. Eu não vou me meter nessa briga aí, não. Vocês brigam aí, eu não vou me meter, não. Não podem dizer quem? Quem não podem? Quem? A torcida? Todos. A torcida, nós. A rede social? Nós não. Nós não estamos falando do Felipe. Não tem culpa, não tem time. Tem um time fraco na mão pra poder trabalhar? Essa é a grande verdade. E tem outra, não é fraco também o time. Tá bom, na sua opinião. Na minha opinião, não. Vamos analisar aqui, ó. Na minha opinião é fraco, é. Vamos analisar aqui. Vamos analisar. Kaique França é fraco? Você não vai me convencer. Não quero te convencer. Eu apenas quero perguntar a você. Se eu acho fraco, não. Bom. Bom. Luiz Felipe, lateral direito. Regular. Luiz Felipe? Regular. É um dos melhores laterais da Série B. Regular. No meu conceito. Ô, Gregor, participa também. Então vai. Fica igual. Vamos lá, né? Com certeza. Vocês dois estão discutindo. Eu participo, ué. Vocês dois estão discutindo. Coloca ou não fala assim, ô, Gregor. Participa também. Não é nós dois que estamos discutindo. O programa é um programa de debate. Então vamos lá, então. Kaique França. O senhor está discutindo comigo. Não, não estou discutindo com você. Eu estou discutindo teses. Eu não discuto com pessoas. Eu discuto teses. Então vamos lá. Kaique França, bom. Luiz Felipe, bom. Tá. E os dois zagueiros? Bom. Fábio Sanches, regular. Matheus, bom. Fábio Sanches é um dos melhores zagueiros da Série B. Mas tudo bem. Seguimos. Vai. Lateral esquerdo. Arthur. Bom. Regular. Arthur é um dos melhores laterais da Série B. Olha só, hein? Na sua avaliação. A minha avaliação. Aí vamos para o meu campo. Amaral. Regular. Amaral regular. Leonardo. Bom. Elvis. Bom. Mateus Jesus. Bom. Regular. O ataque. Pablo Diego. Regular. Regular. Bom. Então, se o time está entre regular e bom e não teve nenhum ruim e péssimo, como é que o time pode ser fraco? O time não é fraco. Agora, você quer que eu faça uma analogia do time para a Série B? Eu sou isso comigo, não é? O time da ponte é regular. Então, vamos, vamos falar das regras do regra 3. Se é regular, não é fraco. Vamos lá. Substituto para a lateral direita. Não, estou falando do time. Ah, não. Você joga um campeonato de 38 rodadas com 12 jogadores? Você falou time fraco. Eu estou falando do time. Eu estou falando do elenco. Eu estou falando tudo, Batista. É por isso que não dá para atravessar um 38 rodadas com um time titular. Precisa regra 3. Não tem zagueiro, põe lateral esquerdo. Está faltando peça, cara. No ataque, estou com um problema. Hoje, o Pabllo Diego não está bem. Então, fala o elenco. Você põe quem? O elenco. Algui pira para resolver o problema. Pelo amor de Deus, Batista. Fala o elenco, não o time. O time que está jogando, talvez esteja abaixo do Vitória. Do Vitória. Talvez o Vitória. Vila Nova também é bom. Vila Nova jogou aqui em Campinas. Atlético Goianiense. A Ponte ganhou do Vila Nova. Mais time, mais elenco. Tem um monte ali. Atlético Goianiense. Olha, o Novo Horizontino aí, que é vice-líder da competição, é o mesmo time da Série A2, onde a Ponte foi campeã em cima do Novo Horizontino. O mesmo time, o time da Ponte que ganhou do Vila Nova é o time da Série A2 que ganhou do Novo Horizontino, que é vice-líder. E a Ponte poderia estar no G4. bobeou aí, terrivelmente, no derby, inclusive, naquele jogo lá contra Chapecoense. Então, sabe, tem que apurar um pouco a avaliação. É o mesmo critério que é utilizado aí com o Felipe Moreno. Uma má vontade absurda. O cara é bom treinador, tem qualidade. Mas... Não, mas eu falei isso. Aí, né, cria um rótulo, a tal da narrativa. O problema da narrativa. O fato é um fato. Agora, o fato não interessa. O que interessa é a narrativa. Aí, constrói uma narrativa, arrebenta o cara. Aí, fala que o time da Ponte é fraco. E aí, todo mundo vai na mesma esteira. A narrativa. A tua narrativa de defesa do geral, como se estivesse tudo bem. Tá bom. É uma narrativa também, não é? Então, quem tem a opinião diferente, não é? Da tua, tem que ser respeitado também. É tese, é tese. Mas eu não estou desrespeitando a opinião. Você está embasando a sua defesa. É verdade tudo o que você falou. Sobre o Felipe, é verdade. Teve um jogo aí que a Ponte empatou, perdeu. Todo mundo arrebentando com ele. Você olhava no banco de reservas e ia fazer o quê? Num jogo contra o Londrina. Que ele não levou atacante, não sei porquê. Não é? Não sei porquê. O Filipinho, Ponte, jogando bem. Um minuto no segundo tempo, vai lá dar um pontapé no jogador. 30 segundos. Arrebentou tudo o que o Felipe planejou. Eu defendi o Felipe nesse jogo. Não é? Então, não é sem critério. É que eu analiso desempenho. Cada um analisa o que quiser. Desempenho. E o elenco da Ponte é insuficiente. Eu vou chamar de insuficiente. Assim você fica feliz. Insuficiente. Não, não. Eu não quero ser feliz. Insuficiente. Eu não quero ter razão, C.H. Eu quero ser feliz. Eu não quero ter razão. Eu quero ser feliz. Eu quero debater teses. Porque se não houver debate, você não encontra a luz. Mas não é o senhor que fala que quando vence, tira o pedido? A gente quer que fale, olha, ganhou, mas não foi bem. O senhor fica bravo. O senhor defende a tese. Não fico bravo com nada. Tirou o pedido. O que eu faço aqui na condição de apresentador, estou apresentador, o que eu faço é provocar discussões. O senhor não está apresentador. O senhor é apresentador. Para colocar aqui discussão, porque senão fica todo mundo paradinho aqui igual a boneca chinesa. O Greg, ele está sugerindo que você é um abajur, Greg. Não tem audiência. Vai para onde? Abajur. Olha lá. Não, não é isso. Eu já dei a minha opinião. Aliás, eu dei a minha opinião desde quando terminou a Série A2. Eu dizia a Ponte tem um bom time para a Série B. Mas ela não tem um elenco. E é isso que o CH está tentando te falar. O time da Ponte hoje titular é bom. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A Ponte vai jogar contra o Mirasol. Dois jogadores suspensos, os dois zagueiros. Olha para você ver a dificuldade. Está todo mundo em cabelo em pé. Olha para você ver a dificuldade. É por quê, Batista? Porque eu concordo. Que o nível técnico, por exemplo. Se você pegou o elenco agora, você precisa montar o time. Você escala o Matheus Silva, o Sanches ou você escala o Edson? Ou o Matheus Kaique. Então, assim. Então, os dois titulares. Então, a Ponte tem dois titulares. Tem o Edson, que é um bom substituto. Ótimo. Ele entra e vai muito bem. Agora, olha a dificuldade para você ver. Precisa de mais jogadores e jogadores do mesmo nível. Eu tenho um inconformismo com a situação. Eu confesso isso. Não tem time grande e não tem superpotência nesse ano na Série B, cara. Esse é o ano de subir. Tem que dar um jeito de reforçar os times de Campinas. Sabe por que tem que subir esse ano? Porque vai ter a Liga. A Libra está nascendo. É a hora de subir. Esse é o momento de subir. Não tem dinheiro. A narrativa toda hora é a mesma coisa. Então, eu tenho essa indignação. Sim, eu confesso. Esse é o ano de subir, Batista. Veja o equilíbrio do primeiro até o décimo segundo para corroborar aquilo que eu estou defendendo aqui. Não é que está fácil. Esse é o ano que os times de Campinas têm que dar um jeito de subir.